Música Policiais militares, agentes da polícia judiciária e o inspetor da polícia civil foram homenageados com moções de aplausos e louvor no plenário da LERJ. Oficial da PM com 17 anos de carreira, o capitão João Santana também foi agraciado com a medalha Tiradentes, maior honraria do Estado. Ele, que já serviu nos batalhões de Angra dos Reis, Friburgo, Rezende, Maré e Rocha Miranda, atualmente comanda a unidade de polícia pacificadora do Jacarezinho. O autor da homenagem foi o deputado doutor Deodauto. O João Santana Júnior merece essa homenagem, atualmente ele está comandando a UPP do Jacarezinho, já comandou vários batalhões na Baixada Fluminense e tem o reconhecimento dos parlamentares, esses brilhantes guerreiros do nosso Estado. É gratificante quanto policial militar esse reconhecimento. Mesmo pelas dificuldades, nós vemos que nossos deputados aqui na LERJ, que são a voz do povo, e reconhecer os policiais que têm esse trabalho tão difícil, ardo nas ruas. O coronel da PM, Max William Coelho, ressaltou a importância dessa homenagem como uma forma de reconhecer o trabalho dos agentes de segurança pública em prol da sociedade. Em primeiro lugar, vale ressaltar que não há como se fazer segurança pública se não for um trabalho em que toda a sociedade esteja envolvida. Então, homenagens como essa, primeiro, são referências, porque são feedback de que estamos nos esforçando e persistindo no caminho certo em prol da segurança e da qualidade de vida do cidadão fluminense. E a segunda coisa é mostrar que existe, sim, uma parceria e que pode contribuir muito, tanto com o Poder Legislativo, Executivo e até Judiciário, em prol do bem-estar do cidadão do Estado do Rio de Janeiro.